Moçada do céu, olha quem vai estar com a gente nesta quarta-feira a partir das 19 horas aqui no nosso canal no Talcinejo, os irmãos Camila e Thiago. Esperamos vocês e tal, tal, tal. Aqui tem muita conversa fiada de qualidade. Moçada, é quarta-feira agora e você é o nosso convidado especial. O chão, eu pulo sem pela queda de um avião. Moço, foi a minha hora.